Pessoal, o Gabriel Miranda aqui para falar hoje para vocês sobre Instagram para fisioterapeutas. Será que vale a pena você ter uma conta profissional e uma conta pessoal? Ou será que você junta as duas coisas em uma conta só? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Ah, pessoal, mas antes de mais nada, caso vocês não sejam inscritos ainda aqui no canal, façam isso agora, por favor, porque isso ajuda o canal a continuar crescendo. Seu like também ajuda bastante. Além disso, aqui na descrição você sempre encontra links úteis para materiais e cursos online para fisioterapeutas que eu super recomendo. E também, se você não me segue lá no Instagram, eu compartilho com vocês um pouquinho da minha rotina como fisioterapeuta e dou dicas de uma maneira um pouco mais intimista por lá. Esse tipo de dúvida correlacionada ao Instagram tem que estar se tornando cada vez mais comum, principalmente porque depois de 2020, muitos fisioterapeutas começaram a enxergar dentro dessa rede social uma real possibilidade de captar mais pacientes, mais clientes de uma maneira geral, independente da área de atuação que você trabalha. E aí, como as pessoas começaram a migrar muito intensamente para dentro do Instagram, tem essa dúvida, né? Será que vale a pena você expor a sua vida pessoal dentro de um perfil onde você está tentando captar mais pacientes ou mais clientes? Ou será que vale a pena você dividir, né? Ter uma conta dedicada única e exclusivamente para o seu trabalho? E no final das contas, adivinha a resposta dessa pergunta? Depende. Essa é a resposta e eu vou explicar por quê. Para você entender o porquê desse Depende, você precisa entender que tipo de conteúdo as pessoas têm que publicar dentro das redes sociais para tentar atrair mais possíveis pacientes e clientes. Esse conteúdo que as pessoas normalmente publicam tem que ser um conteúdo que vai ajudar as pessoas que você está querendo alcançar. Ou seja, se você está querendo alcançar um determinado tipo de paciente, você precisa veicular conteúdos que vão chamar a atenção desse público e que vão ajudá-los a tirar alguma dúvida, resolver algum problema, para que essas pessoas comecem a ver em você uma autoridade, que elas percebam essa autoridade em você. Uma vez que elas percebem essa autoridade, conforme você for publicando conteúdo, isso torna mais fácil que ela crie um vínculo de confiança com você e que busque a sua ajuda para um tratamento, possivelmente. Por isso que é sempre importante que você tenha os seus contatos bem ali claramente na sua bio, para que a pessoa, depois de criar esse vínculo de confiança com você, ela facilmente vá conseguir falar diretamente contigo e marcar uma possível avaliação. E essa deve ser a base de todo perfil que quer captar mais clientes ou pacientes. Acontece que nós não vivemos exclusivamente trabalhando, né? A gente tem a nossa própria vida pessoal e a gente registra momentos dessa vida pessoal e muitas vezes nós gostamos e queremos compartilhar também através das redes sociais. E vai ter muita gente por aí que de cara vai falar para você que você não pode misturar as duas coisas, né? Se você começar a publicar fotos da sua vida pessoal, fazer stories da sua vida pessoal, os seus possíveis clientes ou pacientes, eles vão descredibilizar você, não vão, enfim, notar essa autoridade que eu mencionei anteriormente. Mas as pessoas que falam isso, elas estão de certa forma bem equivocadas. Ao contrário do que essas pessoas falam, o conteúdo pessoal dentro de uma página profissional traz humanização para o seu conteúdo, para o seu perfil de uma maneira geral. É interessante que as pessoas que estão ali procurando, elas vejam que você é uma pessoa que tem fragilidades, que tem a sua própria vida. Não é interessante que você faça no seu perfil aquela vitrine de exposição onde está tudo padronizado, aqueles posts em grades. Isso descomunica muito com os seus possíveis clientes e pacientes. É interessante que você tenha um conteúdo pessoal porque isso traz empatia para o seu perfil. Tendo dito isso, é importante falar para vocês que tudo tem um limite. Se você é o tipo de pessoa que não tem muito autocontrole com o que você publica nas redes sociais, você posta foto bebendo, posta foto fazendo algum tipo de besteira, ou só posta selfie, só posta foto sua o tempo todo, é melhor você dar uma segurada. E caso você não segure esse seu impulso, aí sim vale você ter dois perfis. Mas se esse não for o caso, eu volto a falar que é super interessante que você tenha sim conteúdo pessoal publicado dentro do seu perfil profissional aqui no Instagram. Mais uma vez, você cria conexão, empatia e você traz humanização para dentro do seu perfil. Bom, mas eu espero que eu tenha respondido a dúvida de vocês em relação a isso. Se vocês têm alguma dúvida ainda sobre esse tema, deixe aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Me segue lá no Instagram mais uma vez para você inclusive ter uma ideia do tipo de conteúdo que eu publico por lá. Eu agradeço muito vocês terem assistido esse vídeo até aqui, de coração. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho